A CIDADE NO BRASIL 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 Ele falou que ele estava falando sobre o vídeo, o que ele estava falando sobre o vídeo. Então tudo bem quanto eu recebi. Então tudo bem que você fala, se eu 30 páginas, estive. ARIZE, mas ainda não é uma coisa que eu passei. Mas se você beber, nos comentários estão bem irritados, E o mesmo que eu escrevi antes de ir. Se tornei desculpa para levantar as pessoas que vão ficar muito irritado, Mas eles受am de risco sobre o que eu falo dele. Bom, se euough de vez mais no dia, eu vou xo de gritar. Então, vamos lá, vamos lá. Amor, vamos lá! Amor, vamos lá! Vamos lá! Ok, friends! Isso é o meu... O que é? Eu sou para mim, que eu estou a dar um aluguel. Sua case! É a casa. e agora eu vou colocar um salão e agora eu vou colocar um salão salão, salão, salão salão, salão, salão o 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